Em Tobias Barreto, a Polícia Federal prendeu ontem em flagrante um homem que tentava enviar pelos correios... Que isso, rapaz? 30 envelopes com cédulas de irreal falsificado. Era irreal. Não era real. Era o irreal. O suspeito responderá pela prática do crime de moeda falsa com pena de 3 a 12 anos. Meu Deus do céu, e muta, hein? Tem quanto ali de grana? Tem um dinheirinho bom aí, né? Mas aí não é o dinheiro real. Aí é o dinheiro irreal. Os caras não param de aplicar golpes, hein, Cornel? Na realidade, ali não tem nada, né, Cláudio? É ilusório. É importante a população saber e ter consciência que aquele que tiver de posse de um valor que possa ser falso, ele não deve repassar. Isso é importante porque repassar e alguém localizar poderá também ser envolvido no inquérito e também vai ser ouvido para saber a origem dessas cédulas falsas. É... É...